Vai assistir o menino gato, vai Não Vai assistir o menino gato Tá bravo por quê? Mas o pai vai te pegar o meu lápis Você quer lápis pra quê? Vai ser um lápis e meio Obrigado Obrigado, pai De nada Você vai fazer o quê agora? Vai escrever um B Vai escrever o A? É O A Ai, que o A Mãe tá tudo de papo Você vai escrever o A, é? Vou Ó O A O A Cabem-se, cabem-se Parabéns, parabéns, né? Deixa eu ver aqui É Tá escrevendo o A? Escreve aí o A O A Ah, o A Faz o A aí Faz o A É o A? É Eu vou ver aqui Aqui um ponte Ponte aqui perto Apontei o A É o A É o A? Viu? Viu? Tu viu? Faz aí o A aí de novo De novo Ó o A O A O A O A Vai dar um sorriso? Vai dar um sorriso? Não Manda tchau, manda tchau 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 Tia Tia É mamãe, manda tchau pra mamãe Tchau mamãe E um beijo. Aê, fala pra ela que você tá estudando. Já tá cuidando. Não, não. Eu couvei um uá. Um uá. Aqui, ó, uá. É uá? É, parabéns. Parabéns. Eu couvei um uá e meio. Ó, uá e meio. É uá e meio? É. Eu couvei um uá e meio. Ó, aqui. Tá perdido, pai? Tá perdido? Eu couvei um uá e meio assim. Assim, outro.